Misture sal grosso e uma colher de álcool e você vai se surpreender com o resultado. É incrível! Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago uma dica maravilhosa para vocês. Uma casa bem arrumada e organizada faz muito bem aos olhos, mas uma casa bem perfumada faz bem a alma. Quem não gosta de chegar em casa e sentir um perfume bem agradável te dando as boas-vindas? Pensando nisso, que hoje preparei uma dica maravilhosa para você deixar sua casa, seu banheiro, sempre perfumado e ou melhor, gastando pouco com produtos que você tem aí na sua casa mesmo. E se você não tiver, é bem fácil de encontrar e bem baratinho também. E vamos à nossa receitinha! Olha só gente, para essa dica a gente vai precisar de uma vasilhinha. Estou usando essa daqui mesmo, mas vocês podem estar utilizando uma vasilhinha decorada também, se vocês preferirem. Aí fica o gosto de vocês. Eu estou usando essa daqui mesmo, bem simplesinha. A gente vai colocar aqui dentro sal grosso. Isso mesmo gente, aquele sal que vocês compram para churrasco. Estou usando esse daqui. É só vocês colocarem aqui dentro, mais ou menos desse tanto aqui gente. Lembrando gente, que tem que ser o sal grosso, viu? Não pode ser aquele fininho que a gente utiliza aí na cozinha de vocês. Tem que ser esse para churrasco mesmo. Agora aqui no nosso sal a gente vai colocar uma colher de sopa de álcool. O álcool só é para fixar mais o cheiro, viu gente? Aqui a gente vai dar uma mexidinha. E aqui por cima desse sal a gente vai colocar amaciante. O amaciante que vocês gostam mais, que mais agrada a vocês o cheirinho. Escolham bem cheiroso aí para vocês estarem fazendo essa misturinha. Que eu tenho certeza que a casa de vocês vai agradecer. Aqui é só vocês misturarem bem. Olha só gente, vai ficar assim. Vocês não tem noção como fica cheiroso. Fica muito bom, vale muito a pena vocês estarem fazendo. Olha só gente, aqui por cima eu vou colocar alguns cravinhos. É cravo da índia, viu gente? O cravo da índia ajuda a não ter mosquito aí no banheiro de vocês. Ou na casa de vocês. Onde que vocês forem colocar essa misturinha. Vai ajudar também para afastar mosca. Esses mosquitinhos mesmo que sempre ficam aí na casa da gente. Baratas, enfim. Todo tipo de inseto. Os insetos não gostam de cravo. E além dele ter um aroma maravilhoso. Eu particularmente adoro cravo da índia. Já fiz várias receitinhas com cravo da índia. E fica muito bom gente. Olha só gente, estou com a minha misturinha aqui, meu aromatizador caseiro. Aqui vocês podem estar colocando em qualquer lugarzinho aqui no banheiro de vocês. Escolha um lugarzinho que vocês preferirem e coloca. Gente, fica um cheiro maravilhoso. Vocês não tem noção como fica cheiroso. Vocês também podem estar colocando na sala de vocês, no quarto. Enfim, em qualquer parte aí da casa de vocês. Que vai ficar um cheiro muito bom. Fica um cheiro muito agradável. E vocês viram que com poucos ingredientes vai deixar aí a casa de vocês com um cheirinho maravilhoso. Esse aromatizador vocês podem estar colocando aí no banheiro de vocês. Que vai ficar um cheiro muito agradável. Na sala de vocês. Até mesmo no quarto. Enfim, é onde que vocês quiserem colocar ele. Fica muito cheiroso. Tenho certeza que vocês vão amar essa misturinha. Gente, já dêem seu like. Se inscreva no canal ainda se não for inscrito. E ativa o sininho para estar recebendo novas receitinhas e dicas aqui do canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. E aí Tchau, tchau.